É claro que com alimentação é muito menos provável que as pessoas tenham problema do que comem uma suplementação. Vou dar um exemplo. As brássicas têm uma substância que chama-se indol-3-carbinol. Isto é um fitoterápico excelente para as mulheres, principalmente por causa da metabolização do estrogênio. Ajuda a metabolizar o estrogênio. Então hoje, como as mulheres todas estão com predominância estrogênica, não só pelo efeito da fibra, mas pelos fitoquímicos que as brássicas têm e principalmente essas substâncias, uma família imensa chamada sulforafanos, que no nosso corpo vai se converter numa substância chamada dindol-metano, que é fantástico para metabolizar estrogênio. Isso é excelente para as mulheres que estão com predominância estrogênica, irritabilidade, excesso de peso, tensão mamária, aumento do volume das mamas, das ancas, etc. Drenar melhor o estrogênio. A brássica tem essa substância. Mas você comendo brássicas, você não vai ter uma intoxicação para a substância acabar drenando demais o estrogênio. Mas, se você tomar suplementos de gin, você tem que ter cuidado, porque você tem que ver se você realmente precisa metabolizar tanto estrogênio. Se você é uma jovem com tensão mamária e obesidade, provavelmente sim. Mas se você é uma mulher, na pré-menopausa, ou mesmo na menopausa, em que você já não tem tanto estrogênio, o seu problema, na verdade, é um desequilíbrio com os outros hormônios, você não deve tomar tantos suplementos de gin. Você pode comer alimentação. Na alimentação você não vai ter excesso, mas na suplementação você pode ter. Então, atenção e utilizar os alimentos de uma forma equilibrada. Então, você usa o alimento do grupo das brássicas, usa o alimento do grupo dos frutos vermelhos. Um dia você come mirtilo, outro dia você come amora, outro dia você come arandos, outro dia você come framboesa, outro dia você come groselha. Então, é variar isso tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.